Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade Olho pro beco, ele não está lá Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade Ai que saudade, teme-se em cima Trago comigo uma dor profunda no coração Familiares e amigos chorando por um irmão Será que pra viver temos que sofrer A violência está presente em qualquer lugar Por revelar minha paixão ele queria cantar E só quem canta pode explicar A sensação que é subir no palco e cantar Massa funkeira dizendo, la 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 ya Ai que saudade, que saudade, teme-se em cima Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade Olho pro beco, ele não está lá Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade Ai que saudade, teme-se em cima A tristeza no meu peito é um passado recente Eu vi Robinho declamando ilusão ardente Nossa madrinha, que saudade da Rosângela E eu não posso me esquecer do amigo Lielce Um MC que queria buscar o sucesso A ilha do Zaire chorou Quando perdeu o amigo Lolo Na realidade desse rap, não é ver tu chorar A alegria é o passaporte pra quem quer amar Foi Deus quem disse Um dia vamos se encontrar Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade Olho pro beco, ele não está lá Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade Ai que saudade do MC Sima